A presidência solicita às deputadas e deputadas que façam seu registro biométrico no terminal para tanto. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir e votar para posições da comissão. Está suspensa a reunião. Sobre proposições, sujeito a apreciação de plenário. Projeto de lei. A presidência informa o projeto de lei 2.309 de 24 está retirado de pauta por falta de pressupostos legais. Cadê o? Dessa forma, a presidência deixa de receber os requerimentos. Deixe os requerimentos 8659, 8660, 8671, 8672 de 2024, 8678, 8679, 8668, 8669, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Eu sei, senhor. Estava vendo se o cidadão que está aqui ocupando a parte técnica estava entendendo o que eu estava fazendo essa palavra. É o servidor trabalhador, Beatriz. Só que quem está aqui com a pressa de falar sou eu. Presidente, eu gostaria de saber, de vossa excelência, por quais motivos os meus requerimentos estão sendo retirados ou ignorados da pauta? Os projetos, os seus requerimentos estão do projeto 2.309 de 24, que não está na pauta. Ok, presidente. Muito obrigado pelo fornecimento. Quais são os projetos que ficaram agora na pauta, presidente? 1.990, 2.142... 1.990 já foi lá por último, deputado João Magalhães? Nós estamos com o requerimento aqui para impedir diversão de pauta. Obrigado. Precisa de ver o quê? Precisa, senão eu vou pedir vista, presidente. Até porque a gente pode precisar entrar em um acordo aqui. Vamos suspender por alguns minutos aqui para entendimento. Rodrigues. Em votação e requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei 2.148, 2.2004, autor, procurador-geral de Justiça. Avoco a redutoria e passo a emitir o meu parecer. O projeto de lei que entela dispõe sobre o valor dos multiplicadores a que se refere o item 4.2 do anexo 4 da lei 13.436, de 30 de dezembro de 1999, que contém a tabela de escalonamento vertical de vencimento de servidor do Ministério Público do Estado. Fica revisto mediante a aplicação do índice 4,18, a partir de 1º de maio de 2023, nos termos do inciso 10 do capítulo do artigo 37 da Constituição da República. Em seu artigo 2º, a proposição ressalva que a revisão se aplica somente aos servidores inativos e impressionistas, que fazem uso da paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado. Ademais, o projeto estabelece que despesas relativas à revisão proposta correrão por conta das votações orçamentárias consignadas ao Ministério Público do Estado e que a implementação do disposto na lei observará o previsto do artigo 169 da Constituição da República e das novas correspondentes à Lei Cumprimentar Federal, 101 de 4 de maio de 2000. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposição confere efetividade ao disposto do artigo 37, inciso 10 da Constituição da República, já que se refere à revisão anual de remuneração de categoria voltada à sua recomposição em fase da inflação. Corroboramos o entendimento avervado no parecer da comissão anterior, considerando que a proposição do projeto é a preço com vigúrias como direito subjetivo dos servidores públicos. Entendemos, finalmente, que a matéria está em consonância com os princípios da administração pública, especialmente com a legalidade da cipromacia do interesse público, da continuidade do serviço público e da eficiência, buscando dar eficácia aos direitos constitucionais de caráter remuneratório do servidor do Ministério Público de Minas Gerais. Consideramos assim meritoria a proposição. No entanto, compreendemos necessários ajustes do texto e com o intuito de aprimorar a minha observância tecnologizativa, a razão do qual apresentamos o substitutivo número 1. Em fase do expulso, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.142, de 2024, na forma do número 1, substitutivo número 1, a seguir apresentando. Em votação, apareceu. Em discussão, apareceu. E se essa discussão, em votação, apareceu. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei... Esse aqui... Esse aqui vai, não é? Esse aqui não tinha o foco, não é? Não. Dois de suas falhas, não tem problema, não. Projeto de lei 2.240, de autoria de defensoria pública, avoca a relatoria e passa a emitir o parecido. O projeto de lei exame dispõe sobre os termos do artigo 1º, que fica revisto, vencimento e provendo do servidor da defensoria pública do Estado de Minas Gerais. Mediante a aplicação do índice de 4,5, referente ao período de fevereiro de 2023 a janeiro de 2024, por sua vez, o artigo 2º prevê a percentual de revisão estabelecida no artigo 1º, será aplicado sobre os vencimentos básicos. As carreiras de agente técnico analisam a defensoria pública previsto no anexo terceiro da lei 22,779, de 27 de dezembro de 2017, alterado pela lei nº 24.312, de 27 de abril de 2023. A Comissão de Constituição de Justiça entendeu que não houve obstáculo na tramitação da matéria, uma vez que a proposição não apresenta serviço de inconstitucionalidade. Opinamos que a proposição exame alcança o interesse público, sempre, portanto, meritória e oportuna. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.240, de 2024, com a emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição de Justiça. Em discussão, apareceu. Encerra essa discussão. Em votação, apareceu. Encerra essa votação. Os deputados. Eu tinha... Pois não, deputada. Presidente, eu... Suspender um minuto só para eu... Suspenda. Depois me escreve para encaminhar, depois da Beatriz, por favor. Não, então pode abrir, enquanto ele fala, eu só na minha dúvida. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues, do projeto 2.240. Presidente, eu vou aproveitar que nós temos um membro da Defensoria Pública aqui para dizer a ele, que eu já disse ali, a Defensora Pública Geral, o Estado, e para dizer a todos os defensores públicos o seguinte, não é porque o TJ e o MP aprovou uma lei inconstitucional nessa casa, e é inconstitucional, foi colocada no segundo turno, que a Defensoria tem que aprovar também, não. estabelecer os vencimentos da Defensoria Pública como parâmetro. O salário do desembargador do Estado é o máximo, é o subteto do Estado, é o máximo. Então, a referência do salário do defensor, da defensora, tem que ser o salário do desembargador do Estado. Eu quero aqui, presidente, senhores, colegas, deputados e deputadas, dizer o seguinte, presidente, isso aqui é o projeto do governador. Pedi a minha assessora que fique um pouco mais, porque eu estou aqui. Isso aqui foi o projeto de resolução do governador do Estado. E eu vou ler a justificativa quando ele aqui aportou. Parte da justificativa, deputado professor Cleito, diz o seguinte, para tanto foram utilizados como referência os subsídios estabelecidos para o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. A Defensoria quer qual parâmetro, deputado professor Cleito? O do ministro supremo? Não, ué. Ah, deputado, as duas defensoras falaram exatamente isso comigo. Eu usei a mesma lei que foi aprovada aqui em 2022, eu conto os detalhes dela. Eu estava na mesa quando eu abordei o Agostinho Patrus. Presidente, vai aprovar isso aqui, isso aqui é inconstitucional. A Assembleia no passado, senhores e defensores, caiu na bobagem de aprovar um projeto, e eu estava aqui, e eu votei essa matéria vinculando automaticamente o salário do deputado estadual aos 75% do deputado federal. Sabe o que aconteceu, professor Cleito? O Procurador-Geral da República entrou com a ação direta de constitucionalidade, caiu. Por quê? Porque o artigo 37, inciso 10, senhores, defensores e defensoras, ele é taxativo, lei específica. Não é resolução do defensor-geral ou da defensora-geral. Lei específica. Pergunta aos projetos dos outros demais servidores aqui. Pergunta se tem resolução para o governador, resolução para o presidente do TJ, resolução para o procurador-geral de justiça, para o Tribunal de Contas. Não existe. Então, não tente forçar algo que é inconstitucional. Já que os deputados lá na CCJ não tiveram a coragem de botar o dedo na ferida, nós estamos aqui. Agora, ou vocês entendam que eu estou dizendo aquilo que é Constituição. Eu falei, deputada Nayara Rocha, deputada Nayara Rocha, quer dizer, então, agora que nós podemos alterar a Constituição da República? Então, se fosse, a primeira coisa que eu farei, se eu pudesse alterar a Constituição da República, é alterar o artigo 37, dizendo que o piso inicial das carreiras da segurança pública seria X salários mínimos, ou seria 30% do salário de um deputado, de um defensor, de um desembargador? Quem disse que nós podemos? Quem disse que deputado estadual pode alterar o artigo 37, inciso 10? Lei específica vai fixar. Falou lá em resolução? Não. Então, senhores defensores públicos, todos os senhores e senhoras são operadores do direito? Não tente aqui forçar uma barra que não existe. Agora, se vocês quiserem enfrentar uma obstrução, eu faço. Não tem esse problema. Nenhum problema em fazer. Ou o texto vai ser adequado ao que diz respeito ao salário do desembargador. Acabei de mostrar aqui a fundamentação. Agora, sabe quem fez essa fundamentação? O deputado Rodrigo Lopes, o deputado Anayara, o deputado professor Cleito. A mesa da Assembleia, quando aportou o projeto do governador, dos secretários. Por que nós não fizemos uma resolução falando assim, o salário do secretário adjunto será fixado pelo governador? Porque é inconstitucional. Aí da defensoria tem que fazer? Está na hora da defensoria pública botar o pé no chão. Vocês já alcançaram o teto máximo, ponto. Vocês já alcançaram o que vocês precisavam, que é o salário do desembargador que está no texto. Mas vamos botar os pezinhos no chão? Vamos ficar com os pezinhos no chão? Vocês estão vendo aí o sofrimento? Estão vendo o sofrimento? Da classe da segurança pública? Sete anos sem recomposição? É agora o governo aporta um mísero 3.62? Está muito simples. Já até falei com a doutora Daniela Baracha ali, falou, olha, conversa com o líder de governo. A senhora é mestre em direito, vai lá. Agora, se quiser enfrentar a obstrução por padre e deputado, não tem problema. Na hora que aportar em plenário, primeira coisa, a emenda já está lá. Ou corrija aqui, ou o projeto vai encerrar a discussão em primeiro turno, vai voltar a essa comissão, a esta comissão. E aí nós vamos obstruir de novo. E lá em plenário nós obstruímos de novo. Então, comigo, o jogo é claro. Ele é transparente. Quer fazer o teto do desembargador, que é o subteto do Estado? Sem problema. Nós deixamos o projeto transcorrer. Mas não é a defensora pública geral que vai estabelecer o salário dos demais defensores. Tem que estar na lei. Na lei. Ou, deputada Nayara Rocha, eu desaprendi o que eu aprendi em direito constitucional e em direito administrativo. Quem dera se eu pudesse alterar. Era o meu sonho, senhores defensores, senhoras defensoras. O meu sonho, poder alterar o artigo 37 da Constituição da República e fixar o salário de um soldado da PM, do bombeiro, de um policial penal, um sócio educativo, começando pela base. Falar, olha, vocês vão ganhar aqui no mínimo cinco salários mínimos. Olha que maravilha. Mas eu posso, Rodrigo Lopes? Não. Poxa. Agora eles querem muito mais. Eles não querem o teto do desembargador, não. Eles querem que o defensor público... Eu peguei o texto aqui da forma que eles mandaram. Eles falaram assim, olha, os defensores públicos de classe especial receberão o salário de desembargadores. Traduzindo em minuto o texto. E o resto? Aí o defensor geral, que o classe especial é desembargador. No texto, não. E aí remete para resolução interna. Está em tempo de corrigir. Se não corrigir aqui, eu sou membro suplente da fiscalização. Ou corrija aqui, a primeira providência que eu vou tomar aqui nessa comissão, na hora que chegar o PL 1990, é pedir vista do projeto. Então, já não vai passar aqui hoje e não passará na fiscalização. Então, já estou avisando os senhores defensores e defensoras. Ou a gente ajusta o texto aqui com o relator, ou eu pedirei vista. E estou sendo transparente com os senhores e com a senhora. Subteto, desembargador, sem problema, nós avançamos. Porque a luta inicial, Rodrigo Lopes, era para separar esses servidores, que estavam no modelo híbrido. Era o melhor modelo. Vindo o servidor, os defensores vinham junto. Vindo os membros de poder, eles também vinham junto. Até eu falar, olha, vocês escolhem. Vocês escolhem. Eles escolheram. Eles escolheram o salário de membros de poder, que é o teto do desembargador. Está aqui, deputado Ulisses. Está aqui, a justificativa do projeto de resolução da mesa da Assembleia. O parâmetro é o salário do desembargador, que representa 90,25% do ministro do Supremo. Mas não é por resolução. Lei específica. Os senhores e as senhoras defensores públicos, todos são operadores do direito. Todos têm que prestar concurso público, com provas de títulos, e sendo bacharel de direito ou advogados, no mínimo, por três anos. Sabem perfeitamente o que eu estou falando. Aquela abordagem que eu recebi ali da Defensora Pública Geral. Ah, mas passou um projeto aqui do TJ do MP. Eu sei em que circunstância ele passou. Eu abordei o presidente Agostinho Patrus, na hora que a emenda chegou em segundo turno. Eu falei, isso aqui é emenda constitucional. A resposta que eu tive do presidente à época. Rodrigues, deixa passar. Deixa passar. Mas ele sabia que era inconstitucional. Aí nós vamos votar outro inconstitucional? Nós vamos votar outro inconstitucional? Para depois, o Procurador-Geral da República arguir inconstitucionalidade? Já estou avisando. Se não vem o acordo para ajustar o texto aqui, fica o meu pedido de vista. E o meu pedido de vista será feito na frente dos senhores para que vocês entendam o que eu estou falando. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 2267-2024, que dispõe sobre a revisão anual do valor dos vencimentos, função gratificada e provendo do servidor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A voca a relatoria e passa a emitir o parecido. A aprovação e análise tem o objetivo de promover a revisão geral anual dos vencimentos das funções gratificadas e dos projetos do servidor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, mediante a aplicação do percentual de 4,62, que corresponde à variação do Índice Nacional de Preços do Consumidor, AMPO IPDA, no exercício financeiro de 2023. O presidente do Tribunal de Contas ressaltou, na exposição de motivos, acompanha a matéria com a recomposição prevista, abrange apenas os servidores do quadro pessoal do Tribunal, não alcançando os conselheiros, conselheiros substitutos, procuradores do Ministério Público, junto ao Tribunal, que são remunerados pelo sistema de subsídio. Quanto aos aspectos do mérito atinente a esta Comissão de Administração Pública, entendemos que a proposição é conveniente e oportuna, merecendo a aprovação dessa Casa Legislativa. Portanto, a proposição estuda, além de conferir a necessária efetividade ao artigo 33 do inciso 10 da Constituição da República, é ferramenta indispensável para manter o poder aquisitivo da remuneração do servidor do Tribunal de Contas do Estado, ou que desempenha importante função de fiscalização da Administração Pública. pelas raspões expostas, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.267, de 24, na forma do apresentado. Em discussão, apareceu. Encerra-se a discussão. Em votação, apareceu. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de Lei nº 2.309, de 2024, Projeto de Lei nº 2.309, de Autoria do Tribunal de Justiça, avoca a reeleitoria e passa a emitir o parecer. A proposição em PIC foi objetiva fixar o percentual e revisão anual dos vencimentos do provendo do servidor do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Segundo o disposto no artigo 1º do Projeto, o valor padrão PJ01 da tabala de descolonamento vertical de investimento, constando o item B do anexo 10 da Lei nº 3.467, de 12 de janeiro de 2000, fica revista a partir de 1º de maio de 2023, mediante aplicação do índice de 4,18% no termo do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 1º da Lei nº 18.809, de 31 de maio de 2010. Em razão disso, o valor do padrão PJ01 da tabela de descolonamento vertical de investimento, constando o item B do anexo 10 da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000, passa a ser de 1.605, de 85. Artigo 2º. Determina a revisão, não se aplica a devidão inativa, com os problemas também que têm sido calculados no artigo 3º e 17 do artigo 4º da Constituição Federal e serão revistas da forma presidida no parágrafo 8º. A Comissão de Constituição e Justiça concluo pela legalidade, justiça e constitucionalidade do projeto, entendendo que a proposta respeita a regra de iniciativa privativa contra nada da Comissão de Administração Pública, entendendo que a revisão anual do vencimento e provendo do servidor do Poder Judiciário é direito consagrado constitucionalmente, quando anduando-se com os princípios constitucionais da administração pública, considerando assim meritória a proposição, no entanto, compreendendo as necessidades a justa ao texto com o intuito de aprimorá-lo em observância técnica e da ativa razão pelo qual apresentamos o substituto número 1. Em face disposto, opinião pela aprovação do parágrafo de lei nº 2.308, de 2024, em primeiro turno, na fonte do Instituto nº 1. Em discussão, parecia. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Beatriz Serquilo. Para discutir, deputada Beatriz Serquilo. Presidente, eu só quero, mais uma vez, registrar a presença do Sergios Mig, Sinjus, Sindojus, que são os sindicatos que representam os servidores do Poder Judiciário. Nós estamos, nesta manhã, votando projetos que fazem a recomposição da inflação, do salário dos servidores, dos poderes, não é? Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, são recomposições do período da inflação que vieram à Assembleia após negociação interna. E eu, como acompanho a pauta, tenho um compromisso com a luta dos servidores do Judiciário, sei que os sindicatos realizam um processo importante de discussão, de pressão sobre a data base. Ali o cartaz, o Sergios Mig, a data base repondo a inflação. E, portanto, esse projeto que será votado é resultado da luta dos servidores através dos seus sindicatos. Ali a gente tem um cartaz unidos pela data base. Quem estão unidos? O SINJUS, o Sergios Mig, o SINDOJUS, que é um processo que deveria acontecer com os servidores do Poder Executivo todo ano. O acúmulo de perdas inflacionárias, a precarização do salário e das carreiras do Poder Executivo acontecem exatamente porque o governo do Estado não reconhece os seus servidores como trabalhadores, como sujeitos de direitos, e, portanto, não faz sequer recomposição da inflação e nem respeita a data base do servidor da administração direta. Então, não é à toa que dos projetos de lei que estavam na pauta, o do Poder Executivo, do governo Zema, é o do menor percentual, que não recompõe nem a inflação do último período. Então, para a gente ver a discrepância entre os projetos de todos os poderes e o que o governo encaminhou à Assembleia Legislativa. Nesse momento, a gente vai votar o projeto de lei 2.338, que é sobre a revisão anual dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário. E, portanto, eu quero registrar o trabalho dos sindicatos, sejam os MIGS, SINDOJUS e SINJUS, nesse momento. São as minhas considerações, presidente. Permanece a discussão, encerra a discussão. Em votação, apareceu os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Suspendemos os trabalhos por alguns instantes. Para a incendimento. A voca. Apoio. Apoio. Obrigado. Projeto de lei 1990-2024, de autoria da Defensoria Pública, avoco a relatoria, foram apresentadas duas emendas do deputado Sargento Rodrigues, desse é o capítulo do artigo 2º, a seguinte relação, subsídio dos defensores públicos da classe especial, não poderá ultrapassar 100% do subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça. Desse é o artigo 3º da proposição, a seguinte redação, subsídio dos demais membros da Defensoria Pública observarão a diferença de 5% entre o subsídio de cada nível imediatamente superior. As duas emendas ficam prejudicadas porque foram incorporadas ao parecer. O projeto de lei em exame dispõe no sistema do artigo 1º que o defensor público-geral fica autorizado a estabelecer os valores de subsídio dos membros da Defensoria Pública. Por sua vez, o artigo 2º prevê que o subsídio dos defensores públicos de classe especial não poderá ultrapassar 90,25% do subsídio do Ministro Superior Tribunal de Justiça, e seu parágrafo determina que, igual modo, o subsídio do defensor público-geral, defensor, defensor público-geral e corrigidor geral não poderão exceder tal limite. O artigo 3º elucida que o subsídio dos demais membros da Defensoria Pública será estabelecido pelo defensor público-geral com base no subsídio do defensor público-geral, observando a diferença de 5% em subsídio de cada nível imediatamente fez. Por fim, o artigo 4º determina que a implementação da proposta fica condicionada às condostações arsamentárias da Defensoria Pública e balizará constitucionais a lei de responsabilidade fiscal. Em sua justificativa, o autor argumenta que, em virtude da simetria entre as carreiras da Defensoria Pública e da Administratura e do Ministério Público, com base na Emenda Constitucional nº 80, de 2014, a autorização para a fixação do subsídio dos membros da Defensoria Pública deve ser concedida por ato do defensor público-geral, da forma que ocorre no âmbito do Poder Judiciário. Opinamos, meritora, a proposição, contudo, ilumamos a necessidade da apresentação do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Pelas razões, eu opinamos pela aprovação do projeto de lei de 1990 e 2024, do primeiro turno de substitutivo, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Artigo 1º. O defensor público-geral fica autorizado a estabelecer os valores do subsídio dos membros da Defensoria Pública em cumprimento do exposto no artigo 6º do artigo 37, do inciso 6º do artigo 37 da Constituição da República. Artigo 2º. O subsídio da Defensoria Pública de classe especial não poderá ultrapassar 90,25% do subsídio dos ministros do Tribunal do Tribunal, nem exceder o subsídio dos embargadores do Tribunal de Justiça. Parágrafo único. O subsídio do defensor público-geral, do subdefensor público-geral e do governador-geral não poderá exercer os limites previstos no capítulo deste artigo. Artigo 3º. O subsídio dos membros da Defensoria Pública observará uma diferença de 5% entre o subsídio de cada nível imediatamente inferior. Artigo 4º. O cumprimento do disposto no artigo 1º e a implementação do disposto nessa lei fica condicionada as votações fundamentais da Defensoria Pública e a observância do artigo 169 da Constituição da República e da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2020. Artigo 5º dessa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, parecia. As propostas de emenda do sargento Rodrigo Zalida que foram incorporadas ao parecer. Em discussão, parecia. Incessa a discussão. Em votação, parecia. Os deputados que aprovam e permaneçam como estão aprovados. Como parecia, fica prejudicada as propostas de emenda 1 e 2. Passa a terceira fase do dia, em convencimento da discussão e proposição da comissão. Recebemos requerimento do deputado Lucas Lasmar, que requer que seja realizada audiência para debater os preços e perdas do Estado com o plano BERD e os créditos decorrentes da Lei Candida e Contribuição Social sobre o Lucro CCSLM. Recebemos aquele emenda do professor Cleiton e do deputado Beatriz Serqueira, que requer que seja olhada audiência pública de convidados para a gestão da CEPLAG da cidade administrativa, bem como a gestão das barragens da Rural Minas. O senhor vai só receber ou votar? Recebi. Você quer que vota? Pela ordem, presidente. Posso falar? Pode. Presidente, considerando, nós estamos sendo muito questionados sobre que ações tomaremos em relação à situação que está acontecendo na cidade administrativa, daquela infraestrutura desmoronando. O requerimento que nós fizemos coletivamente foi a iniciativa do deputado professor Cleiton, eu estou junto com ele. se puder aprovar o requerimento, para a gente já batalhar o agendamento, a situação é muito grave do que está acontecendo na cidade administrativa. Então, faço esse apelo à vossa excelência e aos colegas aqui da comissão, se for possível. Entendendo, então... Pela ordem? Pois não, deputado. Você bem, breve. Presidente, nós, eu e a deputada Beatriz Serqueira, estamos assinando em conjunto a solicitação e o pedido dessa audiência pública, já que também, tanto a deputada quanto eu, recebemos várias manifestações de servidores, inclusive até mesmo para debatermos, presidente, a possibilidade da volta de alguns servidores para o seu local de origem, como é o caso do DR, que foi transferido agora recentemente, a toque de caixa, sem nenhuma justificativa plausível. E, ao mesmo tempo, o importante é a gente questionar. Seis anos desse governo, nenhuma manutenção? Nenhuma manutenção, presidente. E nós estamos estupefatos, assustados com o fato de que, hoje, os servidores que chegam na cidade administrativa, para subirem as escadas e terem acesso aos seus pertences pessoais, têm que assinar um termo de responsabilidade. É muito grave o que está acontecendo. É de uma inoperância, de uma incompetência. E eu fiz questão de lembrar ontem, líder e deputado Ulisses Gomes, que lá na construção das pirâmides do Egito, em 1800 a.C., tinha elevador, e a gente não tem notícia de que teve que suspender a construção das pirâmides por falta de manutenção nos elevadores. Então, é algo assim, desculpa a ironia, mas que nos causa grande estranheza. E, junto a isso aí, essa comissão de administração pública vai poder perceber a conexão que nós temos entre a má gestão da cidade administrativa e também essas antigas barragens da Rural Minas, que podem representar um perigo iminente para a população, sobretudo, da região norte. Então, como a deputada Beatriz Siqueira, eu peço aos colegas deputados dessa comissão que nós façamos esse bom debate, essa boa discussão, e cheguemos a um resultado melhor, porque a notícia que nós recebemos também, quero aqui aproveitar os servidores e servidoras que estão aqui de outros poderes, olha a notícia, de que o prazo para a volta dos trabalhos da cidade administrativa é de dois anos. Dois anos. Então, presidente, eu peço e solicito a aprovação dessa audiência pública. Obrigado. Bom, atendendo o pedido dos deputados Beto de Serqueira e do professor Cleide, também vamos, então, colocar em votação também o deputado do colega Lucas Lamar. Em votação, os requerimentos do deputado Lucas Lamar, que pede uma audiência sobre o plano BERD, e o requerimento da deputada Beto de Serqueira e do professor Cleide para debater a gestão da CEPLAG e da administração. Em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, a que convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a abertura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.